Então, eu comecei a minha história com a ActionAid sendo uma doadora, apadrinhando uma criança durante um tempo, porque eu procurava uma forma de fazer alguma coisa um pouco mais, que tivesse um envolvimento maior com uma organização bacana, que eu tivesse uma identificação, uma confiança e chegou às minhas mãos um folheto da ActionAid e eu me interessei e comecei a treinar como doadora normal. Depois de um tempo, o pessoal entrou em contato comigo da ActionAid, organização e tal, e a gente foi fazendo uma parceria um pouco mais profunda, não só uma doação minha, mas também uma forma de, com a minha pessoa pública, poder divulgar mais o trabalho da ActionAid. E foi o que aconteceu e a gente foi indo até que, em 2010, eu me tornei embaixadora oficial, da ActionAid, mas mesmo que não fosse embaixadora, eu continuaria divulgando e apoiando a ActionAid, porque faz parte de uma crença minha, que se a gente realmente se envolver com coisas que a gente acredita, que a gente confia e que elas estejam beneficiando o maior número de pessoas, isso faz com que você dê vazão ao seu desejo mesmo de ajudar, porque é diferente você ajudar poucas pessoas à sua volta. Você fazer parte de uma organização como essa, você tem a possibilidade de estar atingindo o maior número de pessoas de uma forma mais consistente e correta e justa. Então, foi isso que me interessou, enfim, abraçar a ActionAid no sentido de estar junto e, principalmente, divulgar o trabalho, que é o que interessa nessa parceria nossa.